E aí E aí E aí Olha a Sandra mulher tu viu Júnior aí Vi não mulher Quer dizer deve ter saído né Deve ter ido para o mercado chegando na coisa sem achar tu sabe né Deve ter passado o cartão da bolsa família em algum lugar Ele é assim que ia comprar tudo com cartão da bolsa família E aí E aí E aí Tu tá vindo com duas sacolinhas de hoje que tu desceu daqui Me ajuda aqui mulher Tá pesado só coisa de marca Pesado o que é que a gente marca aqui Isso Tu é doida o povo Isso aí Pesada mulher Deixa comigo vamos Eu vou te mostrar como é que se recebe familiar de São Paulo em casa agora, porque tudo sabe tu vai saber agora, vem cá Ei Luan Oi Luan Oi Letícia, eu quero agora rápido vai qualquer lixo, uma lata de leite daquela chique, uma garrafa de Coca-Cola uma balagem daquela de maionese daquela cara e uma lata de Nescau e um negócio de ketchup, vai, corre não deixa ninguém ver não, vai logo Oxe, esse daqui tá ótimo obrigado, agora sai e fecha a porta fecha a porta ensinar como é que tu vai receber teu povo que vem de São Paulo pra tua casa porque esse negócio de ter tudo caro, tudo caro não, esse ano passado eu gastei demais mas esse ano eu não gastei muito não começando pela Coca-Cola, eles só gostam de beber Coca diz eles, você pega uma vazia abre aqui, me ajuda, fica ali abre, 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 abre abre, 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 não vai transformar uma Coca agora não precisa segura, segura uma Coca agora pra eles beberem e que aí, só é você fechar que já virou uma Coca agora, não acabou ainda tem mais tem mais ketchup, eles não só gostam dessa marca? eles compram de um outro, né? eu só compro desse mas eles só querem comer desse eles precisam saber que saída é dessa marca? não, né? segura aqui, segura aqui segura aqui, segura aqui tá aprendendo, hein? coisa chique agora eles vão com medo só é tampar eu não tô nervosa com essa esposa só é tampar ainda tem mais calma, tem mais guarda aqui tudo isso aqui é pra família que vai vir no Natal vem cá aí Onese se não tiver essa marca eles já começam a falar abre aqui abre, 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 abre pelo amor de Deus vem, segura aqui o povo não vai saber não vai saber é o mesmo gosto não muda nada o gosto não muda nada só a embalagem o pepô é besta e eu gastando tão caro ô minha filha, pois é pronto fecha virou uma eles só bebem o letininho é a melhor é o melhor mas agora eles vão beber o melhor dos melhores abre a lata, abre a lata o letininho abre a lata, abre a lata abre a lata tampa, tampa, tampa já tem o letininho tem mais alguma coisa, velho que eu tô comprando caro, viado que eu posso comprar mais barato ele só quer beber nescau abre aqui abre, abre, abre abre, abre ô meu Deus o que é que tem beber um maratá maratá bom todo vira aí, abre, abre comigo é assim o parente quer vir pra sua casa passar Natal comer em Golambu e não procedeu a falsidade dos alimentos comeu o que é que tem a falsidade dos alimentos a falsidade dos alimentos oi Obrigado.